Nesse vídeo eu vou falar pra você duas formas que você pode economizar até 400 reais na compra de um novo notebook. Então, bora pro vídeo! Quando a gente fala de economizar na compra de um novo notebook ou computador, uma coisa que vem logo em mente é que você deve ficar acompanhando as flutuações no preço, ver quando o preço tá menor, tem sites que fazem isso, você pode também esperar alguma época de promoção como a Black Friday, e aí você vai lá e compra esse notebook, esse computador com preço menor. Bom, esse é um jeito bom de economizar, mas ele não é a única forma, e eu recomendo que você a faça junto com as outras que eu vou sugerir nesse vídeo. Uma outra maneira boa de economizar é você saber o que você está comprando, pra você não cair em cilada e comprar justamente o equipamento que você precisa. E isso, a gente tem muito conteúdo aqui no canal, que se você se inscrever e acompanhar aqui, você vai saber exatamente qual notebook, qual computador comprar pras suas necessidades. Mas tirando isso de lado, eu vou te falar duas dicas, que se você aplicar na hora de comprar um notebook, é bem provável que você consiga um preço melhor. Então, a primeira dica que eu vou te falar, é você comprar um notebook que vem com o sistema operacional Linux, ao invés do Windows. Eu vou até te mostrar um exemplo aqui na tela. Tem esse notebook aqui da Lenovo, o Celeron, ele tá por R$ 1.750. Aqui nessa loja, nesse dia, esses preços mudam, mas só pra ter uma ideia. O mesmo notebook, quando a gente pega ele com o Windows 10, ele tá custando R$ 2.000, ou seja, uma diferença de R$ 250. E essa diferença, tem vezes que ela é até maior do que isso. Mas aí você tá pensando, bom, eu não quero também usar o Linux, né? Eu quero usar o Windows 10 mesmo, eu gosto do Windows, não quero abrir mão. Então, no caso que você compra um notebook com o Linux, mas quer usar o Windows, você pode acompanhar aqui no canal, que a gente tem vários vídeos que ensinam a instalar o Windows nesse notebook. E melhor, você não precisa de uma chave de ativação, uma licença, pra usar o Windows. Hoje em dia, a versão sem ativação dele, que é gratuita, já dá pra fazer muita coisa, tem quase todas as funções, mas se você quiser também comprar, você consegue comprar na internet uma licença do Windows por um preço menor do que você pagaria comprando um notebook já com o Windows. Bom, essa é uma dica que eu tô dando e você não precisa necessariamente segui-la. Às vezes você já quer que o notebook já venha instalado de fábrica com o Windows, pra você não ter o trabalho de instalar, isso também é uma opção sul. Mas agora eu vou te dar outra dica, e essa dica, na verdade, vai te dar uma economia até bem maior. O que acontece hoje no mercado, que a gente vê muito, é que os notebooks com SSD são muito mais caros que os notebooks com HD. E a gente já falou aqui várias vezes, mas eu volto a bater nessa tecla, você definitivamente quer utilizar um SSD no seu notebook ou no computador. Um SSD é muito mais rápido, e você vai notar essa diferença logo que você começar a usar um SSD. Então, o que eu recomendo aqui, é ao invés de você ter que pagar um preço muito alto pra comprar um notebook com SSD, às vezes você pega o mesmo modelo que vem com um HD, ou um notebook simples com um Celeron, um U3, um processador mais fraco mesmo, que vem com HD, e aí você pega esse notebook, abre, coloca um SSD nele, tem vários conteúdos aqui no canal e na internet como um todo ensinando a fazer isso, e é bem tranquilo, você coloca um SSD nele, e aí você vai economizar um valor muito maior. Às vezes 200, 300, e até mil reais você vê de diferença entre comprar um notebook com e sem SSD. Então eu te falei aqui duas dicas, que é comprar um notebook com Windows e sem SSD, e aí se você fizer isso e depois você fizer os upgrades, você acaba gastando muito menos no geral, dá um pouquinho mais de trabalho, é claro, mas dá pra economizar até mil reais, e mesmo assim, depois ficar com um notebook com um ótimo desempenho, sem gastar muito. E aí você já compra aí o notebook que você quer. Espero que eu tenha te ajudado, muito obrigado e até a próxima!